Um dos vídeos mais reveladores sobre a MyDin8 e seus contratados foi produzido e publicado no youtuber pelo empresário e influencer Daniel Penin sob o título Choquei Lacrando Vidas Nele, é mostrado que a diretora-geral Fátima Pissarra tem uma profunda ligação com o suposto presidente Lula e com o Janja e que as páginas de fofocas conversam entre si para espalhar desinformação, notícias falsas e destruir reputações e vidas O vídeo teve cerca de 2 milhões e 200 mil visualizações em menos de 48 horas Recentemente surgiu outra denúncia contra MyDin8 Segundo o jornalista Rodrigo Silva, do Sputniks, trata-se de uma verdadeira máfia digital Desde 2020 que o jornalista e youtuber Alain dos Santos está sendo judicialmente processado e perseguido por Alexandre de Moraes por ter feito críticas ao ministro e ao STF A punição poderia ser na forma da lei, mas o jornalista teve que se refugiar nos Estados Unidos Daniel Silveira, deputado federal na época, está preso desde 2021 por xingar o Supremo No máximo, ele poderia ser condenado a indenizar ou prestar serviços comunitários Desde 2022 que o youtuber Monark vem sofrendo brutal perseguição por ter feito um comentário infeliz sobre uma determinada ideologia política No ano passado, ele passou a ser perseguido também pelo Supremo e pelo suposto governo Lula por ter chamado o ministro Flávio Dino de Gordola Em dezembro de 2023, a jovem Jéssica Vitória colocou o termo à própria vida depois de ser caluniada, injuriada e difamada pela página da Choquei na internet Pertencente ao influencer Rafael Souza, que faz política para o PT A Choquei faz parte de um esquema que reúne dezenas de perfis que disseminam notícias falsas na grande rede e praticam a extorsão de famosos Até o momento, o Supremo Tribunal Federal não tomou nenhuma providência sobre esse elemento chantagista e homicida que simplesmente desapareceu da mídia e desativou todos os comentários do seu perfil no Instagram A imprensa brasileira, por sua vez, silencia sobre todo esse escândalo O caso da Choquei deveria merecer uma reportagem de meia hora ou mais no Fantástico da Rede Globo Reportagem especial no Jornal Nacional, Jornal da Record, Jornal do SBT, Jornal do Globo, Folha de São Paulo No entanto, fez-se apenas notas lacônicas, notícias breves, notas cobertas, com imagens sobrepostas Coisa de breve registro, apenas para não dizer que não se noticiou É caso até mesmo da Globo, que sequer prestou qualquer informação sobre o assunto sobre a morte da jovem, sobre o escândalo Choquei Nenhuma nota, ressaltando que a própria Globo já fez uso do esquema da Choquei controlado pela agência de marketing Mindy8 A agência é apresentada da seguinte forma Grupo especializado em música, marketing de influência e entretenimento que realiza gestão de imagem de artistas e influenciadores digitais Na prática, um esquema bilionário de extorsão e destruição de reputações, conforme denúncias O fato é que esse vídeo, produzido pelo influenciador Daniel Penin, que também é empresário, está tirando o sono de muita gente Ele apresenta verdades incontestáveis sobre a banca digital, montada pela agência Mindy8 e que reúne 33 perfis de Instagram E a grande pergunta é o seguinte, são 1 bilhão de seguidores No ano de 2023, eles tiveram pelo menos 550 milhões de reais de faturamento E a perspectiva é de que este ano de 2024, esse faturamento seja triplicado para pelo menos 1 bilhão e meio de reais Mas quem está no topo da pirâmide? De acordo com a investigação, no topo da pirâmide encontram-se Fátia Pissarra, CEO da Mindy8 que, na verdade, é o cargo de direção geral Preta Gil, cantora e influenciadora, filha do Gilberto Gil, ex-ministro de Lula pessoa ligadíssima, ela própria, ao suposto presidente e Carlos Scapini Lembrando que eles possuem essa ligação profunda com Lula e Janja que foi revelada pelo influenciador em seu vídeo Já tem pedido de CPI a ser apresentado pelo deputado federal Gustavo Gayer, do PL de Goiás, na Câmara Federal O caso deve chegar também ao Senado da República em breve E o caso Choquei pode gerar uma investigação no Ministério Público Federal na Polícia Federal, semelhante à Operação Nova Jato se a Justiça brasileira ainda tiver disposição para enfrentar para combater a corrupção no país Ou então esperar que elementos estrangeiros se sintam agredidos pela mega plataforma e venham a acionar judicialmente em qualquer outro país que não seja o Brasil O MC Daniel denuncia que recebeu a ameaça da Choquei Ele é um funkeiro que viu a carreira despontar em 2023 Também conhecido como Falcão, tem quase 15 milhões de seguidores só no Instagram Ele afirma que o pessoal da Mind in 8 começou a postar uma série de fake news sobre ele Em seguida queriam que ele fizesse publicidade gratuita em troca de pararem de postar as informações falsas ao seu respeito Ele próprio fez a denúncia em suas redes sociais Curiosamente, nenhuma providência foi adotada pela Corte Suprema Os perfis mais conhecidos da chamada banca digital da Mind in 8 são os seguintes Alfinetei, Choquei, Nazaré Amargas, Subcelebrates, Fuxiquei, Let's Gossip, Cutucadas, Babados, Vem Me Buscar Abby Dentre outros O negócio é tão assintoso que não foi poupada nem mesmo pelas páginas de checagem aos fatos e núcleo jornalismo ligadas ao PT Todas as publicações feitas no Instagram por 24 perfis agenciados pela empresa Num determinado período de tempo, constatou-se que quase metade dos postes aparece em mais de um perfil O levantamento levou em consideração os perfis Choquei e Gossip do Dia que já fizeram parte da banca digital As páginas fizeram 1.472 postagens no período das quais 694 se repetiram, 47% A reportagem disse ainda Embora a empresa negue interferência editorial e diga que os perfis são independentes entre si A repetição frequente de postagens indica que há algum nível de coordenação entre eles que são capazes, com isso, de manter assuntos em voga por dias seguidos ou amplificar distorções sobre os temas mais comentados na internet Em resumo, estamos falando de um perigoso cartel da internet que engloba pelo menos 1 bilhão de seguidores Os perfis e seus comentários e notícias falsas são apenas um elo de uma gigantesca pirâmide que inclui os elementos políticos mais importantes e perigosos da atualidade Como disse o influencer Whindersson Nunes É preciso atingir o topo da pirâmide para se conseguir deter essa organização criminosa que produz chantagem e morte Curiosamente, o perfil da Choquei ainda conta com 20 milhões de seguidores únicos O que é uma verdadeira tragédia em se falando de sua forma de atuar O Brasil do PT valoriza e protege criminosos Tanto que alguns dos mais notórios estão hoje nos mais elevados cargos da República E a pergunta que fazemos é Até quando? Tchau Tchau